Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Mal passou o jogo contra o RB Bragantino, um belo jogo, não foi um belo resultado, mas um belo jogo. A gente já tá de olho na estreia na Copa Sul-Americana na fase final, né? A gente já estreou na fase de grupos, mas agora basicamente começa uma nova competição. O mata-mata chega nessa mudança de formato, né? Antes era mata-mata desde o início, mas agora chegou o momento de mata-mata, é o momento da gente abrir o olho pro adversário, um adversário que passou por muitas mudanças recentemente, que é a equipe do América de Cali, pra gente ficar de olho também em Grêmio e LDU, porque o vencedor enfrenta o vencedor do nosso confronto, né? Então acreditando que o Atlético também consiga passar da América o jogo lá entre Grêmio e LDU, que é um confronto muito difícil, um confronto muito qualificado. O Grêmio vive uma fase um pouco oscilante, mas eu acho que a tendência é a gente ver um crescimento desse Grêmio, porque realmente não é compatível com o nível da equipe, né? Então espero que eles não cresçam em campeonato de mata-mata. A LDU também vem de uma primeira fase de libertadores no grupo do Flamengo muito competitivo. E o América, a gente não sabe o que esperar, acho que ninguém sabe o que esperar dessa equipe de Juan Carlos Sussurio, assim, aquele Osório que treinou Seleção do México, treinou São Paulo no futebol brasileiro, agora tá lá na América de Cali, vai ser nosso adversário. Mas a gente começa o vídeo sempre passando aqui nos nossos patrocinadores, agradecendo demais a confiança que eles têm no nosso trabalho e convidando você aí também. Cara, quer divulgar seu negócio para quase 100 mil pessoas por mês? Divulga aqui no canal 3 pontos. Sim, rapaziada, a gente tem audiência de todos os meses do ano mais de 100 mil visualizações. Então, chega junto que eu acho que em lugar nenhum vocês podem divulgar com preço tão baratinho. Então, a gente pode fazer negócio. Mas, por enquanto, nossos patrocinadores são de extrema confiança. A gente vem fazendo uma parceria, não é só uma questão de patrocínio. É uma parceria, tanto Evolução Pisos, quanto o grande Wagner, corretor e consultor imobiliário. Então, se você estiver precisando de um piso para dar uma revigorada no ambiente, é o que eu falo para vocês, cara. Falam que o Atlético só vence no tapetinho, que Gramado influencia no futebol, não é só no futebol, não. Na vida também, cara. Dá uma repaginada no ambiente. Então, você que tem um negócio, você que está querendo buscar reformar sua casa, montar sua casa, Evolução Pisos, e você que está em busca de uma casa, de um apartamento, de uma renovação na sua vida, ou simplesmente quer uma avaliação, estou pensando em alugar apartamento, estou querendo fazer um inventário, estou querendo me separar, enfim. Fala com o Wagner que esse mercado imobiliário é chatinho demais e você ter uma pessoa de extrema capacidade e confiança do seu lado é muito bom também. Então, sigam eles nas redes sociais, estão aqui na descrição. Conto de verdade com vocês para seguirem eles lá nas redes sociais. Beleza? Agora vamos para o vídeo, porque, enfim, o Atlético começa essa disputa da Sul-Americana, como a gente já tinha falado, no momento de algumas oscilações. Se a gente for pegar um recorte dos últimos cinco jogos, empate contra a Chape, vitória contra o Flu, vitória contra o Fortaleza, derrota para o Santos, empate contra o Bragantino. Então, duas vitórias, dois empates e uma derrota. Eu acho que a gente pode ficar tranquilo que essas oscilações são oscilações de resultados. Óbvio, resultado importa para caramba no futebol. Estou falando que resultado não importa não, longe disso. Mas se fosse oscilação nas atuações, no desempenho, eu ficaria um pouquinho mais preocupado. Mas, óbvio, você tem jogadores que estão jogando mais, estão entregando mais e jogadores que estão entregando menos. Por exemplo, fase da nossa defesa não é uma boa fase, sabe? A gente vem sofrendo muito mais gols, isso também passa por atuações individuais, o Zé vem caindo bastante em rendimento, o Thiago não vem apresentando aquele futebol que ele vinha apresentando. Óbvio, natural, ninguém mantém um nível durante toda a temporada. Mas a gente separou aqui esse vídeo para a gente destacar, nesse recorte de cinco jogos e já pensando no jogo contra o América, os jogadores que estão jogando mais. É quase um rankingzinho. Acho interessante a gente exaltar o momento de alguns jogadores, e não dá para fazer vídeo para todos, mas também mostrar o porquê esses caras estão jogando tão bem. Acho que a gente vem concentrando as críticas em Christian, eu considero um pouco injustas, Marcinho vem ouvindo outras críticas, considero um pouco injustas, acho que o Zé realmente merece uma esporradinha, está merecendo, o Kasia está merecendo uma esporradinha. Mas para vocês, quem são os três melhores jogadores do momento do Atlético, nos últimos cinco, seis jogos? Eu peguei o recorte de cinco jogos, dei uma olhadinha nas estatísticas, relembrei os confrontos, e eu vou começar agora no ponto de número três, porque eu vou falar de um jogador, cara, que é até curioso me exaltar ele aqui, que é o Richard, né? O Richard é um nome que eu fui super contra no momento que o Atlético anuncia a contratação do Richard, junto com o Pedro Henrique, Pedro Henrique vem de maneira definitiva, Pedro, que era outro que poderia estar nessa lista, Pedro Henrique vem jogando bem, poderia tranquilamente estar entre esses três nomes, mas eu vou botar o Richard. Alguns moles defensivos, acho que a gente precisa dar uma ajeitada naquele lado direito ali da nossa segunda linha, da intermediária, já sofremos contra o Santos, já sofremos contra o Bragantino, mas acho que o Richard vem sempre protegendo muito bem a defesa do Atlético, e cada vez se apresentando mais num campo ofensivo, em alguns momentos sendo um organizador, recuperando muitas bolas no ataque, sendo uma peça importante mesmo. Se a gente for falar de primeiros volantes no futebol brasileiro, acho que o Richard está entre os cinco, sendo um jogador que dá muitas opções, dá a opção de fazer a saída de três, em alguns momentos ataca lá na linha de fundo, pelo lado direito também, sendo um elemento surpresa, organizador, o volante de mais pegada em alguns momentos, então acho que o momento do Richard, a fase do Richard é muito boa, vem sendo uma das peças-chave para esse meio campo do Atlético. Como eu falei, o Atlético vem até tropeçando, mas a maioria dos jogos o Atlético mantém um nível muito legal. Eu acho que o Richard é uma engrenagem fundamental para esse momento. Então, trouxe alguns números aqui desses cinco jogos. Um gol contra o Fluminense, uma grande chance criada, impressionantes 19 recuperações de bola no campo de adversário, 29 interceptações e 76% dos duelos vencidos. Então, toda vez que o Richard vai disputar uma bola, ele ganha 76%. É um número muito, muito impressionante, muito significativo, que eu acho que merece ser exaltado. Beleza? Então, o número de três já foi, agora é o número dois. Númerozinho dois, que é um jogador, cara, que outro que eu não imaginaria estar elogiando, e pelos motivos que eu estou elogiando, né? Porque aqui, às vezes, a gente faz algumas críticas, natural, ninguém está aqui só para elogiar também, mas o Vitinho, sempre ouviu muito, pelo menos aqui do canal, que era um jogador que merecia começar a construir mais e a recompor mais. Finalizar, a gente já sabia que ele finalizava, a gente sempre bate na tecla das três fases do jogo, né? Defender, criar e atacar. Atacar, ele sempre atacou bem. Ele precisava potencializar as outras duas fases, os outros dois momentos, para ele se tornar um jogador cada vez melhor. Porque as atuações deles, em alguns momentos, tinham gols, mas não tinha mais. Então, se tirasse o gol, ficava muito pouco. E agora a gente vê um Vitinho entregando bastante. Precisa continuar arriscando, precisa continuar finalizando, porque a gente sabe que tem muita qualidade, mas vem se tornando um jogador muito completo. Vem se, nesse período, foi o jogador que mais participou de gols, sabe? Então, trazendo aqui alguns números. Um gol, quatro assistências. Quatro assistências. E para evidenciar essa melhora, nesse quesito criativo do Vitinho, cara, são quatro assistências nos últimos cinco jogos, mas são quatro assistências na temporada também. Olha como é curioso, perceber como ele realmente vem evoluindo nesse quesito. Quatro grandes chances criadas, segue aqui o processo de construção. Seis passes-chave, que é aquela persistência, aquele momento que não é a grande chance, mas ele dá um passe muito bom para o desenvolvimento da jogada. Então, essas estatísticas aqui mostram como ele vem sendo importante na construção. agora é no momento de se defender. Sete recuperações de bola no campo de adversário. A gente sempre fala que o Atlético pressiona pouco, que o Atlético incomoda pouco a saída de bola do adversário. A gente está vendo que esse scout aí do Vitinho potencializa ainda mais as atuações dele, além de 14 desarmes e cinco interceptações. Então, é um personagem muito significativo para o momento do Atlético. Vem sendo muito importante. Acho que, para mim, existia uma dúvida no momento de Vitinho ou Carlos Eduardo. Em outros momentos, eu realmente preferi o Carlos Eduardo. Para mim, é Vitinho, sem a menor dúvida. Estou gostando muito. Acho que vem de uma partida muito boa contra o RB e é um jogador que mostra que só tem de evoluir. Então, dos jovens que o Atlético hoje tem no time muscular, Babi, Christian e outros nomes também. Tem o Abner. Acho que o Abner, se não fosse para a seleção, estaria nessa lista. mas o Vitinho vem jogando e jogando muito a bola. E, para terminar, acho que todo mundo sabia o primeiro nome. Davi Teranj, nosso protagonista, o cara desse time. Realmente, o jogador diferente, o jogador que pede a bola e fala para todos assim, vamos ter calma que a gente vai conseguir construir o resultado aqui. Influente demais em todas as ações do Atlético. tanto no momento de construir, mas entra na área para finalizar. Onde ele está, o jogo do Atlético está. Vem de um jogo absurdo contra o RB, com gol, com assistência. Quando ele sai, o time cai bastante. Então, Teranj é nosso melhor jogador e acho que a gente hoje precisa imaginar como jogar sem Teranj. Porque jogar com Teranj está muito fácil, grande acerto da diretoria do Atlético, grande prospecção. Afinal, não era um jogador que estava tanto em evidência, mas nos últimos jogos é até complicado. Os números do Vitinho são muito bons. O Vitinho participa até mais de gols, mas o Teranj acho que não tem muito o que falar. Vem sendo extremamente relevante, extremamente importante. Acho que em algum momento a gente fez até no jogo do Bragantino, o vídeo, quem vai ser o protagonista do Atlético contra o Bragantino. Porque esses jogos mais importantes, esses jogos com essa bagagem, a gente precisa que o nosso cara apareça, nosso melhor jogador apareça. Em alguns momentos a gente sente que o Nicão não é esse jogador, não porque ele não tem a capacidade técnica, mas porque é um jogador que tem alguma... Ele é mais tímido, acho que é mais por temperamento mesmo. E vejo o Teranj chegando, assumindo essa responsabilidade, batendo no peito e falando, cara, a gente precisa consertar nossos erros, então, Davi, estamos juntos, está jogando muito, para mim, o melhor jogador do Atlético nessa fase aí e nesse começo de Campeonato Brasileiro também. E aí Obrigado.